Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! É isso mesmo! Chegando na hora boa, na hora sagrada, graças a Deus, amiguinho, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, combinado no Saicaro, Jequitinhon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, um pedacinho da Zona da Mata, o Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira. Sobe o som pra mim, vem, vem! E isso mesmo! Põe a voz do Edinho aí, ó! Este é Nicomédias Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone! Vem comigo, sexta-feira da paixão, viu? Sabia? Sexta-feira, feriado religioso, e você em casa, acordou agora, né? Acabou de tomar um cafezinho, pensou que a gente não estaria aqui ao vivasso? Como não? Com o províncio do Balanço Geral é de segunda a sexta. Ao vivasso, todo o time comigo, lista de presença. Lá na produção, já vi todo mundo lá. Inclusive, o diretor veio com chinelão dele, como prometido, né? É, é, lá na redação tá todo mundo também lá. Já vi todo mundo lá, Abraão Cordeiro, é, Gustavo País, é, Felipe Bebiano, Maline, Felipe Ribeiro, Chefão. Aqui também no News, já vi todo mundo comeram mais de 60 pão com salame ali hoje. Você tá até o Lamoninha vir aqui hoje visitar a gente. Sexta-feira, 29 de março de 2024. E o BG já está no ar, você vai nos ajudar a transformar esse BG num BG especial. Ah, porque é um feriado, né? Você tá de boa em casa, manda a sua mensagem aqui no 99-111-1443. 99-111-1443. Manda a sua mensagem falando aí o que você tá programando pro almoço de hoje, pro almoço de amanhã, pro almoço de domingo. Eu sei que em alguma casa alguém tá comendo peixe. Quer apostar? Hã? Pode mandar a foto também do peixe que você tá preparando aí. Só pra judiar da gente aqui. Vamos fazer junto esse BG que é show de interatividade. Temos imagens. Ah, o vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna. Onde está ele? É, o Jules. Alô, Jules! Um beijo no seu coração. É, o beijo vai com protesto, viu, Jules? Porque pra mim, você nunca fez uma comidinha gostosa aí. Só pra Cléfia, só pra Marroquino. Mas o Jules tá lá no Pico da Bituruna. Olha a imagem que essa câmera tá mandando pra gente aqui, ó. Mostrando o Granduquesa, não é o equipe? É, a estrada de ferro lá, o Granduquesa. Rapaz, a gente só tem dimensão do tamanho desse bairro. Quando vê assim do alto, né? É um bairro grande. Ele divide lá com Lagoa Santa, com Santo Agostinho. Divide com Morada do Vale. Divide com Santa Rosa de Lima. Divide com Nossa Senhora das Graças. Com Esperança, inclusive, com Maria Eugênia. É o Granduquesa. Bitelo. Olha lá o fundo, ó. Cidade Nova. Lá onde mora o sogro do Felipe, ó. Olha o tamanho que já tá aquele bairro. Tá vendo aquela lagoa lá? Daqui uns dias, o Valadares já emendou naquele ali tudo. Sabia, Nac? Você tem que juntar o dinheiro. Comprar um lote lá, pra você investir. Pra sua filha. Já comprou um lote lá, Bebiano? Olha lá. Não! Ô, Bebiano! Tem que comprar pra investir, Bebiano. A cidade tá crescendo, Bebiano. Nós temos que investir pra crescer junto com a cidade. Aí, ó. Obrigado, Granduquesa. Obrigado, Abdiacência. Obrigado, Governador Valadares. Leste e Nordeste de Minas. Tem também imagens da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora. Aqui na Vila Rica, né? É, aí, ó. Mostrando aí um pedaço também da Vila Rica. Mostra um pedaço do Vale Pastoril. Um pedaço do JK1, do JK2. Mostra também um pedaço do Jardim Alice. É, e hoje eu me encontrei na padaria. Eu fui comprar o pão pra vocês lá, rapaz. Pão com a bolonha. Encontrei com a turma na padaria ali no JK. Ali na divisa no São Cristóvão. De Ceará Nicomédias. Nós somos ligadinho no BG hoje. Vou mandar um abraço daqui a pouco pra essa família aí. São três pastores. A temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar varia entre 54 e 93%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balão tá cheio.